E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bastejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball 2024. Dessa vez vamos falar exclusivamente sobre os times brasileiros, porque tivemos uma notícia que, tipo, é bem controvérsia, né, cara? De algo aconteceu nessa última atualização e muitas pessoas estão em dúvida sobre o que deve acontecer nas próximas atualizações relacionadas a essas equipes brasileiras, tá, cara? Porque teve equipes que esteve deixando o jogo nessa última atualização, coisa que ninguém entendeu nada. E tem time sim que pode estar chegando ao jogo, né, cara? Será como possível parceiro? Não sabemos, né, cara? Não sabemos nem sequer se a Konami vai voltar a investir novamente no mercado brasileiro. E vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. E então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia, nem nenhuma informação. Estou preparando alguns vídeos pra soltar ainda essa semana sobre o PES 2021, tá, cara? Sobre o PES 2021, que estamos com a parceria de PES, então vou produzir alguns conteúdos dentro do jogo, até que muito pouco eu tenho jogado o eFootball. Então muito menos consigo trazer aqui para o canal, né, cara? Conteúdos relacionados ao mesmo. Então vamos lá, vamos falar sobre, primeiramente, sobre essa nova equipe que pode estar chegando ao jogo, né, cara? Que realmente trouxe algumas controvérsias, porque muitas pessoas veem constantemente o Brasileirão, que tem parceria... A CBF, como você sabe, o Brasileirão tem parceria com a Konami, né, cara? Tem parceria com a Konami. Então tem sim o... era pra ter até então, né, cara? Sempre teve, desde a versão 2017, o Campeonato Brasileiro licenciado, tanto primeira quanto segunda divisão, dentro do Pro Evolution Soccer. Só que no eFootball é um pouco diferente, né, cara? Porque a Konami muito pouco tem investido no eFootball quando se diz conteúdos offlines. E a gente vê constantemente a Brasileirão a sair promovendo ações envolvendo a Konami, né, cara? Konami como o Palmeiras, né, cara? Como vocês estão vendo aí, cara, jogue o arroba eFootball, tudo mais. O cara do eFootball, da 31ª rodada, deu um show à parte pra garantir 3 pontos para o Verdão. Vocês também querem fazer a cartinha com o eFootball, logo do eFootball, com o Palmeiras, o Entry, que também é envolvido ali. Coloca um overall fictício ali também para o jogador. E como vocês sabem, desde o PES 2021, se eu não me engano, né, cara? Temos o Palmeiras genérico no jogo. Até, na verdade, não se diz muito quanto a eSports e tal. Isso foi simplesmente uma falta de acerto que deu entre a Konami e o Palmeiras. Por isso que temos o Palmeiras genérico, tá, rapaziada? É simplesmente uma falta de acerto entre as duas empresas. E até então, nunca mais vimos o Palmeiras retornar ao jogo. Porque a Konami muito pouco tem investido, na verdade, dentro do Brasileirão, dentro do jogo. Porque acredito eu que já era para o Palmeiras já estar licenciado há bastante tempo, né, cara? Porque teve a saída do Palmeiras no PES 2021. E acredito eu que se a Konami fizesse um pouco mais de esforço, se acertasse, com a equipe alviverde, já conseguiria ter o retorno dela já na versão seguinte. Só que, infelizmente, a Konami não está investindo mais tanto em parcerias, principalmente no Campeonato Brasileiro, né, cara? Nem do mundo afora. Porque o grande foco da Konami é os modos online, a venda de cartinhas e tudo mais. Tanto que quando o eFootball estava para sair, se eu não me engano, na versão 2022, tivemos uma notícia de que o Palmeiras estava se acertando com a Konami, né, cara? Tivemos a notícia de que o Palmeiras estava se acertando com a Konami. Até então, não vimos o retorno do Palmeiras, até porque muito pouco vimos a aparição de algumas outras equipes brasileiras dentro do jogo. Mas, cara, essa campanha de publicidade, de marketing, mostra que sim, talvez tenhamos, né, cara? Quem sabe o Palmeiras retornando ao jogo, e se não for para termos o Palmeiras, talvez mostre que temos um bom relacionamento entre a equipe alviverde e também a equipe da Konami, né, cara? Então, eu acho que a Konami pode trazer o Palmeiras licenciado já nas próximas versões, já que os palmeirenses sentem faltas de ter a sua equipe presente no jogo, já que desde o PES, desde quando era PES, mesmo antes de ser em futebol, não temos o Palmeiras, né, cara? Não temos o Palmeiras nem sequer os seus uniformes, os escudos e tudo mais. Já uma equipe que nós temos, né, rapaziada, a equipe que nós temos licenciada é o Palmeiras, não, é o São Paulo e o Flamengo, né, cara? O São Paulo e o Flamengo, a gente tem licenciado dentro do jogo, ou era para ter? Por quê? Porque a gente sempre teve essa parceria, envolvendo o Konami, o Flamengo, o São Paulo, sempre tiveram parceria com essas duas equipes, né, cara? As duas atuais finalistas da Copa do Brasil. Porém, essa última atualização que saiu, infelizmente, deixou todos os jogadores dessas duas equipes genéricos, completamente genéricos, os jogadores de São Paulo e de Flamengo. Eu, particularmente, não entendi nada do que aconteceu, na verdade, ninguém entendeu nada, ninguém sabe o que aconteceu para esses jogadores terem ficado genéricos dentro do jogo, né, cara? Muitas pessoas acham que foi um erro de contrato, e tudo mais, porque o Konami colocou que os jogadores vieram no lançamento com as equipes genéricas, né, cara? Sem elas estarem presentes. Voltou a essas equipes, e agora as equipes estão presentes, porém, com seus jogadores completamente genéricos. Na verdade, é uma bagunça, né, cara? O futebol brasileiro envolvendo games de futebol sempre foi uma bagunça. Na verdade, nos últimos anos, a gente muito pouco tem ouvido falar sobre esse assunto, já que a maioria das empresas de game têm desistido de investir no mercado brasileiro, né, cara? A Konami é uma das que ainda, assim, colocam conteúdo relacionado à Liga Brasileira, e tem sempre essa discordância, essa confusão. Agora, os times que tinham voltado agora saíram novamente, não sabemos quando é que vai voltar. Creio eu que tenham sido por problemas contratuais, já que as equipes não dão direito às negociações e os licenciamentos dos jogadores que atuam por lá. Então deve ter obtido problemas nos contratos, então a Konami, para evitar problemas judiciais, deve ter tirado esses jogadores. Se vai voltar, eu acho que vai voltar. Se vai voltar logo, isso nós não sabemos, né, cara? Porque realmente é algo bem delicado, sempre foi, o Campeonato Brasileiro sempre foi delicado nesses, todos esses jogos, né, cara? Sempre, ninguém entendeu como é que funcionava, se podia ou não trazer os jogadores, a Konami sempre tinha a presença dos jogadores aí e nunca teve. Então, cara, realmente é uma confusão só e talvez tenhamos, é claro, esse retorno. Eu torço muito para que a Konami invista mais no futebol brasileiro, traga modos a mais no jogo. Eu mesmo já perdi a minha esperança de continuar trazendo esses assuntos para vocês, porque a gente fala sobre isso já de alguns anos e infelizmente até hoje a gente não viu a presença dessas equipes completas e de modos de jogo que sejam atrativos para a gente utilizar essas equipes, não só as equipes brasileiras, mas as outras equipes espalhadas pelo game. Bom, rapaziada, o vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham curtido para falar um pouco sobre temas do campeonato brasileiro, já que não temos muitos temas para falar sobre o jogo, né, cara? Eu não, como vocês sabem, eu não curto ficar trazendo vídeos para a gente falar sobre cartinhas novas, sobre jogadores novos e tal, para a gente rodar. Eu não curto também trazer vídeos nesse esquema, né, cara? Porque eu acho que isso incentiva demais a galera ficar botando dinheiro no jogo, botando dinheiro no jogo. Eu gosto mesmo de falar de conteúdos para o jogo, né, cara? De conteúdos para o jogo, mas infelizmente dentro desse football 2024, acho que está sendo o pior relacionado a isso, porque tivemos algumas poucas atualizações, e essas atualizações muito pouco colocaram coisas relacionadas a esse tipo de coisa. Eu volto a falar realmente sobre football quando a gente ter algo sobre Master League, sobre algum outro modo, sobre My League, né, cara? Que eu acho que é um novo modo que a economia está prometendo chegar ao jogo. Aí sim a gente volta a comentar sobre football, né, cara? Além do mais, eu tentarei trazer conteúdos relacionados ao PES 21 para continuar trazendo conteúdos aqui para vocês aqui no canal, fechou? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima, e falou!